Segura calma a emoção, cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão, não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara, toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada, quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela, completamente me enfiado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que passa, descislando na favela, é foda, eu me apeguei nessa bebeça Que passa, descislando na favela, na sentada dela Segura calma a emoção, cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão, não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara, toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada, quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela, completamente me enfiado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que passa, descislando na favela, é foda, eu me apeguei nessa bebeça Que passa, descislando na favela, na sentada dela Que passa, descislando na favela, é foda, eu me apeguei nessa bebeça Que passa, descislando na favela, é foda, eu me apeguei nessa bebeça Que passa, descislando na favela, é foda, eu me apeguei nessa bebeça Obrigado.